Teremos dois jogadores aqui, duas cartinhas, Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos, tá? As novas. Futuros craques, vamos conseguir? Não sei, vamos tentar o máximo possível. Vamos começar com esse jogador aqui e agora já poderia aparecer o Ronaldinho aqui. Veio o Zico, muito bom, Donniei. Não é o Ronaldinho, mas o Zico também é bom e essa cartinha dele é boa demais. E na frente a gente vai de Lewandowski. Por enquanto aqui, nenhum futuro craque, nenhum, zerado. Na esquerda o Diaby para botar velocidade. E outra coisa que é importante é você colocar seu dedo no like para dar aquela força. Vamos lá, aqui eu vou pegar o guardado. Vamos ver isso aqui, tem playstyle plus. Poderia vir o futuro craque já, mas não está vindo não. Casemiro, quanto tempo que eu não vejo Casemiro? E na zaga, o primeiro ou a primeira zagueira? Van Dijk, sempre ele. Mais um zagueiro Koeman, Fernando Hierro. O Koeman aqui, opa, Fernando Hierro tem 99 de defesa, filho. Como que eu nunca tinha notado isso? Caramba, mano. Que monstruoso é esse zagueiro. Se ele fosse mais rápido, ia ser um absurdo. Na lateral esquerda, podia vir o Theo, né? Theozinho, saudades do Theozinho. Acho que eu vou com o Reinildo. O melhor que tem aqui, mas depois a gente tem que tirar um lateral esquerdo melhor. A dupla de zaga está boa. O lateral esquerdo está ruim e o lateral direito está ruim também. Então assim, temos que melhorar as laterais no banco. Por enquanto, nenhum futuro craque. E temos o Cacilhas para fechar o gol para a gente. Tote. Beleza. Dá para melhorar muita coisa, hein? Não vem nenhum Tote também. Isso é importante. Só foi falar. Esquece. Tudo bem que eu já tenho goleiro bom, né, mano? Já tenho o Cacilhas, mas o Alisson é muito bom. Aí, ó. Lateral esquerdo. Temos o Di Marco. Então a gente já dá um upgrade na lateral esquerda com o seu Di Marco ali. Agora é focar na lateral direita, hein? Boa, boa. Coisa linda. Coisa linda. Segundo Tote apareceu. Frimpong. Precisamos também melhorar a volância. O Rodri. Coisa lindíssima. Esse aqui é... Mano, você que esquece, tá? O Rodri aqui, ó. Manda no meio campo. Bom, poderia vir agora nos futuros craques, né? E aí ia fechar o show de bola ultime. Claro, precisa ainda de atacante. No Levanovsk normal, não sei se seria bom. Também talvez um ponta direita. O Diaby até gosta na esquerda que ele... É um foguetinho, né? Muito rápido. Vamos, vamos, vamos. Opa, opa, opa. Ó, falando de atacante, veio uma Tote. Deixa a Kerr. Braba. Deixa ela com a gente. Deixa ela que ela vai fazer um estrago lá na frente. Sai. Levanovsk vaza. Ele é sério? Não vai vir nenhum futuro craque? Uh, apareceu. Cara, o que esse Puskas tem aparecido e não tá escrito? Apareceu o Lamp Day, tá? Um futuro craque que eu não testei ainda. O problema é que ele joga na lateral. E aí, convenhamos, não tem vaga pra ele. E como apareceu aqui o gulitão, eu poderia botar o gulitão, mas... 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 Também não sei. Tem um Puskas, mas eu tô bem lá na frente, né? O Puskas só faz o ataque. Que isso é o problema. O problema é bom, na real, né? Eu vou pegar o gulitão. Proif. Agora que eu me dei conta, né? Poderia ter pego... O futuro craque e botado o Frimpong no meio campo direito. Ia resolver meu problema de meio campo direito. Viajei. Viajei demais. Viajei demais. Aí, veio o Dembélé. Pelo menos é rápido. Cara, que viajada que eu dei ali, velho. Esqueci completamente do Frimpong que ele faz no meio campo direito. Vamos montar outro time, vai? Depois dessa viajada. Apesar de ter vindo três Tote bons, né? Como a gente tem da tia número dois, começando com... Com... Tatiana... Quinto. É a jogadora que a gente começou aqui. Deixamos o meio campo ofensivo livre para o Ronaldinho Gaúcho. Mas, mesmo assim, ele faz questão de não aparecer. Como é que eu vou conseguir esse Ronaldinho Gaúcho, mano? Como? Ele não quer vir. E no ataque a gente tem o Drogba, que é interessante. Mais um atacante bom, será? Quem vem? Nossa Senhora. Meu pai. Assim... Na verdade, na verdade das verdades, o time tá ruim. Tá ruim demais. Outro lado. Caramba, veio até o Lancao Zé. Ele tem que fazer a zica para essa coisa melhorar. Vai, Lancao. Lancao Zé melhora as coisas para a gente. Vou até botar ele no time. Bom, esquece. Deixa ele no time que ele vai trazer bons jogadores. Essa é a função dele. Mas, por enquanto, não funcionou ainda. Opa, 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 opa. Temos Yashin e temos o Luqueba. Ô, Luqueba. Não sei. Cara, o Yashin é muito bravo na zaga. Mas aí eu não testei esse jogador ainda, hein? Vamos dar uma chance para ele. Joga no Leipzig. Tem dedicação alta na defesa. Zagueirão. Lá tem um ritmo bom para a zagueira. Defesa e físico também ok. E olha só. Tem um passe guiado e interceptação. Primeiro futuro craque apareceu aqui. Um zagueiro. Na direita, vamos de Tavernier. E na esquerda... Rao. Derevém aquele Alisson de novo, hein? Mas nada, velho. Acho que é essa tática. Acho que é a tática. Vamos ver se o nosso Lankel Zé vai melhorar isso no banco reserva. Aí, ó. Donnarumma. Já deu uma melhoradinha aqui. Temos que tirar um zagueiro bom, pelo menos. Opa, lateral. O Frimpongo, o que ele tem aparecido, não está escrito. Tá, a gente vai fazer o seguinte, né? Bota lá o Frimpongo, lá na meia à direita. Então vamos fazer o mesmo erro que eu fiz no time passado. Boa, veio outro lateral. Veio o Baldeu. O Baldeu joga na esquerda e tem o Fernandes. Até o zagueiro que é bom, nada, né? Vou pegar a bronze, mano. E aí a gente bota no lugar do Tavernier. Seguimos sem zagueiro bom. E agora eu tenho que me preocupar com o meio campo também, que está fraco. Seja um volante, na real, né? Não tem um volante. Os dois que eu botei ali não fazem a volância. E continua mal o negócio aqui. Vai, manda... Manda... Raul. Não sei nem... Faz um milagre. Faz acontecer, Doni. Faz acontecer que esse time aqui está fraquíssimo. Que isso, mano? Vai, Doni. Capricha agora nessa reta final. Caramba, mano. Não tem jeito não, velho. Não vai dar bom. Esse time aqui vai ficar horroroso. Olha isso, mano. Só vem sequência horrível. E os caras, quando é pra vir jogador bom, vem jogador assim, ó. Tipo, o som é bom? É. É bom. Pra caramba. Mas tem caras melhores. Vocês entendem? Ai, mentira. É que mandou o Roberto Carlos com esse time eco. Vou ter que escolher. Meu Deus do céu. Como? Cara, não é possível, mano. Não, 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 não. Doni não faz isso. Vou pegar o Enzo. Só pra gente ter um volante aqui, ó. E pra fechar... Tem o Bruno Fernandes. Viu? Cara, não aguenta mais ver o Puskas. Caramba, mano. Mandou... Não acredito que ela fez isso. Doni mandou o Roberto Carlos, velho. O time tá muito ruim. Eu tô rindo, mas eu tô rindo de nervoso. E aí? Eu vou testar o Roberto Carlos, cara. Vamos ver. O time ficou ruim, mas veio o Roberto Carlos. É isso que importa. Eu acho que ele não vai fechar com 90 de classificação. Vamos ver aqui, ó. Tô botando os melhores pro lado esquerdo. Mano, veio muito jogador 85, velho. Cara, que isso. Ó, 89. O Roberto Carlos eu nem apreciei aqui, nem dei molhado. Ele tem aqui bola parada. Então ele bate falta bem demais. E também é incansável. Além de outros play styles, né? E ele também joga de meio campo esquerdo. Interessante. Mas aí eu tenho um som ali, então eu tô bem servido. Então eu botaria o Roberto Carlos aqui, ó. Cara, interessante botar o Roberto Carlos mais ofensivo. Se eu tivesse um lateral esquerdo brabo, só tenho esse aqui, ó. Será que eu deixo o Roberto Carlos mais ofensivo pra gente testar ele mais no ataque? Interessante, né? E aí, olhando os atributos dele, ó. Ele tem um ritmo bom. Finalização é ok. Tudo em cima do 80, né? Então ele é uma baita carta. Eu acho que eu vou testar ele aqui mais ofensivamente. E agora o ponto fraquíssimo do time é a volância e a zaga. Esse Luqueba vai ter que jogar sozinho. É, eu abracei esse time. E eu vou dar o máximo de carinho pra eles. Porque eu não vou descartar esse time com o Roberto Carlos, futuro craque. É uma cartinha que eu queria muito e ele apareceu. E tá difícil tirar essas cartas, tá? Então a gente vai assim pro jogo. Vamos ver. Ele tá com um zagueiro também ruim, mas ele tem um ilhote ali interessante. Tem um fenômeno. Aí me quebra, né, mano? Ó, o Ronaldo fenômeno. A zagueira, coitada. A zagueira. O Noruma pegou. Voltou pra ele. Não faz isso. E aí não faz isso comigo, não, pô. Não precisa. A zagueira ali já é ruim, pô. Aí vai dar o gol pro Ronaldo. Coitado. O cara joga bem, tá? Já deu pra ver que o cara é bom. Boa, Raul. Ô, Roberto. Quase que ele consegue. Boa. Tá um. Ai, caramba. Quase, velho. Boa jogada. Ali, ó. Aí, ó. Fala do time. Que isso. Que golzinho safado foi esse. 1x1. Primpong. Boa jogada, Bruno. Viramos. Começou com o Roberto Carlos a jogada, pô. Bruno Fernandes faz. A gente vira a partida. Dá, dá, dá na perna. Isso. Pega mesmo. Só não expulsa o meu jogador. O cara tá amarelo. Boa, Fimpong. Quase que ele consegue o treino. Aí quebrou. Aí quebrou. Aí quebrou. Nossa, que paulado. O Carlos tá bem aqui, mano. Ai, quase. Chega bem. Sem medo. A marcação cobre foi. Boa jogada do Raul. Ai. Quase, velho. O narrador falou cedo demais. Aparece a cobertura. Aí vai pegar o Ronaldo. Fala do meu zagueiro. Parou o Ronaldo. Roberto Carlos. Não, Roberto Carlos foi bem. Depois perdeu. Ah. A zagueira não existe. Coitada, mano. Ela não existe. Ela tá passando um sufoco ali. Foi jogada do Roberto Carlos. Mais um gol. Hum. Coisa linda. Roberto Carlos lindo. E o Raul faz 3x2. Cara, que jogo. O Roberto Carlos humilhou agora ali. Zagueirão sem pai nem, mano. Boa bola. Roberto Carlos. Ah. Droga em bola. Sai da frente, filho. Não, bronze. Pô, foi bem. E olha onde tava, Vilani. Não dá nem pra entender. O Lu Fernandes. Nossa, bateu mal. Na mão do goleiro. Cara, o time deu um gás no final do primeiro tempo. O Eduardo Carlos tá bem. Nosso problema é a zaga ali. E a zagueira tá passando sufoco. Pior que não tem outro zagueiro, né, mano? Não tem muito o que fazer, não. Passe por cobertura. Foi jogada. Uf. Pra fora. Que pena. É pra fazer. Nossa senhora. O Donnarumma. O Donnarumma agora fez um milagre que foi um absurdo. Jogou demais. E foi foda. O bola do Lugba. Só o pé. Só o pé. Só o pé. Pegou o goleiro. O Lugba é bom na cabeça. Na jogada. É. Toma. Ai. Cadê o Drogba? Vai, Drogba. Isso, Drogba. Isso, Drogba. Agora não perde. Será que o cara vai desistir? Não é possível. 4x2. Drogba foi no segundo andar pra fazer. Ognola. Zohac. Boa. Boa jogada. A Drogba de novo. Avisamento foi ruim. Aú. Nossa, que chutaço. Valeu, valeu, valeu. Bruno Fernandes. Nossa, você bateu mal. Ai, azar. O Naruma de novo. Meu Deus, o Naruma pegou. Não sei como. Bolou. Bolou. Divisionada não, pô. Não, não perde a bola aí. Boa. O Naruma fazendo seus milagres. Boa bola. Correria do Flimpong. Perdeu, mas beleza. Descantei. Figue bá. Saiu da bola. Quatro. Não. Não perde, filho. Boa. Fala da minha zagueira agora. Pô, louco. Perdeu fácil. Juiz deu falta, na real. Cara, inacreditável que... Agora já era. Zagueira não vai pegar. Meu Deus. Virada de jogo tosca. Tomamos, né? O cara tá com o Neymar, o Cruyff, o Ronaldo. A minha zagueira tá fazendo milagre até. A gente, tipo, não pode perder os gols. Nossa Senhora. O time vem na ação ofensiva buscando o gol do empate no final. Quero ver pra... Tá fora. A realidade é... Ai, não consegue parar nem na falta, mano. Boa, Raul. Não. Tomamos no final, velho. Tomamos no final. 4x4. Não deu pro nosso time, velho. Prorrogação, velho. Prorrogação, cara. Eu não acredito. Tava ganhando de 2 a mais. Só que a zaga tá fraca. Não é acreditável. Ô, Raul. Ô, Raul. Ai, na hora do chute. Progibar. Conseguiu. Ah, não perde a bola aí. Dominou tudo errado, cara. Olha lá. Ó. Conseguiu segurar o Neymar. Não sei como. Só pra campo pra jogar o ataque. Faz um gol. Olha só o desempate. Uh, coisa linda, Roberto. Coisa linda. Voando. A prorrogação. Rapaz, que domina. E que chute. Olha lá. A bola pra ele. Dominou bem ali, né? Ajeitando pra perna esquerda. Aí é caixa. Hum. Ai. Nossa. Que sorte. Guarda o Carlos de novo. Ai, quase. Cruzamento. Ó, o Drogba. Ah, ah. Vai, Drogba. Ele é monstro na jogada aérea. E quem cruzou? Roberto Carlos. Que isso, velho. Cruzamento. Mano, maravilhoso, né? O goleiro quase pegou. Agora a gente tomou. Rapidinho. Já tomamos rapidinho. 6x5, ó. Caramba. Vamos tomar o gol de empate já. Tá escrito. Mano, vamos tomar o gol de empate. Olha isso. Cara, nem ele errando. Ele errou. Ele errou e perdeu o gol. Caramba, mano. A gente fez... Abriu dois gols de diferença. Em menos de 10 segundos, ele quase empatou o jogo. A gente saiu no meio campo, ele fez um. A gente saiu no meio campo, ele quase fez outro. Tipo assim, o jogo ajudando também, velho. Não tem como não ficar maluco jogando esse jogo. Na moral. Ó, era pra ter feito pelo menos a falta ali e o cara não caiu, tá vendo? Os jogadores parece que ficam, mano, super poderosos. Perdeu a bola. Foi jogado. Roberto Carlos. Roberto. Ai, que pecado. Merecia muito o gol, velho. Merecia muito. Ah. Nossa senhora. Pra tirar a bola é um sufoco, né? Acabou-se. Rapaz, Ginolá ali tava com nem um... Sei lá, cara. No Hulk, ninguém conseguiu roubar a bola dele. Cara, aquele lance do Roberto Carlos merecia muito ter entrado. Ele merecia muito. E a nossa zagueirinha ali, ó. Aguentou, tá? Ganhamos o jogo. O Torogba foi o melhor da partida, mano. Dois gols e três assistências. Ele voou. Roberto Carlos teve a segunda melhor nota do nosso time. Um gol e duas assistências. Frimpong, um gol e uma assistência. O Raulzinho, um gol. É, e testamos aí o Roberto Carlos, né? Um gol e uma assistência. Fazer ele ter feito mais um gol se aquela bola dele no final entrasse, né? Se o jogo não tivesse dado um help. Cara, vamos falar assim. Brincadeira da parte vencer me foi pegado, Diogo. Tamo junto. E até mais.